Fala aí galerinha meu de bom é isso aí o vídeo de hoje pessoal vou mostrar para vocês aqui ó esses acabamento dessa parede ali vou mostrar aqui essa pia aqui esses armário que toda acabadinha né inclusive essas fortinha que tá lá em casa lá toda acabadinha já prontinha para fixar no local então é eu vou tá fixando elas então vocês vão ver esses armário aqui pronto pessoal prontinho prontinho né inclusive até a torneira aqui talvez eu já vou deixar prontinho aqui nessa pia né que aqui esses outros armário aqui não falta fazer acabamento na frente ali também nesses outros armário ainda falta fazer acabamento esse outro armário aqui também falta fazer acabamento então vai ser mais ou menos isso aí então vou dar acabamento esse aqui todinho inclusive aqui ó na minha dinete aqui a secretária que ficava segurando a mesa aqui ela foi para o spa né então ela tá lá dando uma geral nela lá e com certeza nesse vídeo aí vocês vão ver como é que vai ficar aí a minha secretária aqui vai ficar show de bola tá vai surpreender vocês aí no final do vídeo aí vocês vão ver aí essa cozinha como é que vai dar transformação geral porque esse vídeo que eu finalizo essa cozinha tá então acompanha a gente aí passo a passo aí no nosso projeto tá e você que chegou aqui agora não tá entendendo nada eu comprei aqui esse busão aqui né e para transformar em um motorhome uma casa roda sobre rodas né é isso aí eu me ó de bom então acompanha a gente aí que vai ficar show de bola é meus amigos é graças a Deus aí usar Marta ficando pronto né mas se eu estivesse que tá é fazendo outro motorhome com certeza eu iria fazer com MDF tá às vezes eu falo aqui esse aqui é melhor que aguenta mais mais água é coisa toda mas o motorhome não é feito para molhar então não vai molhar então eu fazeria usar mar hoje em dia se fosse fazer eu fazeria com certeza aí com MDF aí tá eu já vi aí até mesmo as montador aí de motorhome usando MDF né então é bem mais prático entendeu e eu fazeria assim é fica a dica aí tá você que vai começar eu sou motorhome com certeza vale a pena aí você já me comprar esse outro material aí porque a fórmica dá muito trabalho para colocar desperdiça demais é só usar mar aqui praticamente no jeito só falta fazer acabamento nessa lateralzinha e fazer outro acabamento assim na lateralzinha desse armário aqui e outro acabamento Zinho aqui nessa nesse armário aqui para tá quase finalizando e usar mar e depois eu vim colocando as portinha aí vocês acompanha aí tá eu quero também dar acabamento ali naquela parede de frente ali deixar prontinho e mostrar para vocês esse pedaço aqui também eu quero deixar prontinho e mostrar para vocês aí fica a cozinha show de bola quero mostrar tudo pronto nesse vídeo aqui agora não tenha paciência e acompanha a gente aí que eu vou fazer de tudo para mostrar essa cozinha aqui pronta pessoal em nome de Jesus como eu falei para vocês o pessoal é vale a pena né comprar aí a outro material que já vem com acabamento né que esse aqui é um pouco aí mais trabalhoso tá minha esposa tá aqui me ajudando aí colar colar elas né que não tem como fazer essa colocação dessa placa desse tamanho sozinho e ficou uma bagunça que o meu de bom e no outro dia e ela veio aqui no meu de bom para tá dando uma geral aí bom pessoal mostrar aqui para vocês trouxe uma baguncinha aqui para ele tentar ficar quietinha que eu vou tentar pintar os armários por dentro aqui é eu já retirei essas portinhas do armário do quarto que assim que terminar lá a cozinha já vai começar a mexer aqui vou tentar dar uma organizada aqui porque tá uma bagunça só a mesa não tá no lugar os armários tá tudo bagunçado tá tudo sujo então eu vou tentar dar uma limpada aqui e passar uma tinta aqui dentro desses armários para ficar melhor de bom ainda tem muita bagunça olha para vocês verem é isso aí meus amigos minha esposa tá aí dando a faxena aqui no meu de bom para dar uma organizada nas coisas aqui que deixei muita bagunça trabalhei até tarde da noite ontem aí ela tá dando uma organizada que assim que eu chego do trabalho a gente vai agarrar firma aí agora ela já tá aí pintando os armários e eu chego do serviço aí e vou agarrar aí junto com ela aí colocando as fórmicas né ela tá fazendo a pintura interna dos armários e eu agarrado aí colocando as fórmicas dos armários é isso aí então juntando nós dois aqui agora tá rendendo mais serviço um pouquinho né então eu espero aí que nesse vídeo que vocês veem esses armários prontos aí pessoal tenha paciência não esqueça aí você que é novo nosso canal e se inscreve no nosso canal né clica aí no sininho para você não não perder nenhuma notificação para ajudar aqui o canal melhor de bom é isso aí meus amigos e deixa um comentário aí que sempre no final do vídeo vou tá mandando aquele abraço para vocês aí que deixou o seu comentário aqui no Wilson motorhome melhor de bom é isso aí a gente não somos profissionais mas às vezes os vídeos da gente serve para alguma pessoa aí é copiar algumas coisas né quem tá aí muito interessado em montar o seu motorhome como vocês viram e onde eu trabalhei aqui até tarde da noite né fazendo aqui o acabamento aqui no nosso melhor de bom minha esposa tava aqui pintando aqui por dentro dos armários e eu colocando aqui as fórmicas nos armários aqui na parte externa né e hoje eu retornei aqui para o melhor de bom para colocar fórmica aqui também nessa parede aqui ó onde que tá aqui os bancos do passageiro então vou retirar o banco aqui e vou tá colocando fórmica aí né nessa lateralzinha aqui entendeu então vocês acompanha aí eu quase não postei vídeo esses dias aí porque eu tô trabalhando muito aqui no melhor de bom eu não queria ficar postando os vídeozinho assim sabe tudo repetido a mesma coisa e eu já tô cansado disso então eu quero apresentar para vocês aqui hoje essa cozinha aqui do melhor de bom show de bola prontinha tá então vai estar praticamente zeradas a cozinha aqui hoje questão dos armários acabamento aqui eu vou tentar finalizar tá tudo aqui para mostrar para vocês aí nesse vídeo então vocês acompanha aí vai ser um vídeo um pouco mais demorado né mas longo mas vocês acompanha aí que vai ser show de bola vai valer a pena aí tá pessoal é isso aí segue o vídeo é pessoal retirei aqui os bancos né para ficar mais fácil eu fazer essa forração aqui dessa parede aqui tá ali tem um acabamento na esquina naquela coluna ali que é muito ruim para tá fazendo mas vou ver se eu consigo fazer um acabamento bolar de algum jeito aqui porque aqui também tem um pedacinho de metalol que eu tenho que tirar e tem esse acabamento aqui ó entre meia azul janela que tá horroroso então eu vou ver se eu consigo fazer uma melhoria aqui para ficar melhor de bom é isso aí é meus amigos preparando aí a lateral aí para receber e as fórmicas né então eu vou estar colocando as fórmicas aí já passei cola aí é na placa e na da parede e outra coisa pessoal para conseguir colocar no lugar que vocês deixam aquela janela original do ônibus né como ele vai ser passageiro e eu coloquei ali uma corda debaixo ali da borracha e assim que eu venho puxando a corda e ela já vai automaticamente entrando por debaixo da borracha igual a gente faz aí colocação de para-brisa né a gente sempre coloca com corda né coloca a corda aí aqui debaixo da borracha e vem puxando a corda e automaticamente já vai encaixando aí a borracha aí né então fica show de bola o acabamento fica perfeito né pessoal então tá aí minha esposa me ajudando é nesse vídeo aqui quais todos aqui ela me ajudou bastante coisa aqui para a gente conseguir fazer alguma coisa porque as placas é um pouquinho complicado se vacilar elas quebra fácil demais essas placas né então a gente tem precisando sempre de uma pessoa para tá auxiliando a gente o pessoal conseguimos aqui colocar a fórmica aqui nessa parede aqui ó onde que vai os bancos né e ficou acabamento perfeito graças a Deus é ali a gente coloca corda em volta da janela ali naquela borracha e depois vem puxando e a fórmica vai entrando por baixo aqui da borracha e fica esse acabamento aqui perfeito ó então ficou show de bola aqui hoje que eu falei para vocês aqui que tava feio para caramba a emenda aqui agora não agora ficou bacana ficou show de bola é tanto desse lado quanto do outro lado ó então ficou perfeito aí só que já tá a noite aí já tá começando a escurecer né então amanhã eu retorno aí com os outros vídeos e segue o vídeo meus amigos amanheceu mais um dia aqui então mais uma jornada aqui no moto homem ó de bom hoje vou tá colocando revestimento aqui nessa parede aqui toda aqui tá então vocês acompanha aí que vai ser show de bola vou colocar aquele revestimento lá tá eu levei minha esposa tem um depósito para escolher ela escolheu aquele revestimento aí eu não gostei né mas ela gostou desse revestimento eu trouxe revestimento acho que nem ela gostou depois chegou aqui porque lá tava arrumadinha aqui a trem toda aqui tava só uma pedra só assim a gente olhando parece não ficou tão bonito né mas a gente vamos colocar assim mesmo porque a situação financeira que não dá tão aquela grandes coisas aqui tá tipo assim morro uma massa tomate na sua copa morro uma calça na sua bermuda é assim que tá funcionando mas a gente vamos tá colocando ela aí porque até porque aqui quem manda sou eu quando ela não tá ela só manda quando ela chega né pessoal então a gente vão colocar essa cerâmica aí porque lá como eu falei para vocês tava arrumadinho tá igual quando eu conheci minha esposa né à noite eu conheci eu conheci ela sempre encontrava a noite que eu trabalhava de dia tava tudo bem um belo dia resolvemos casar foi morar junto quando amanheceu o dia ela falou assim meu Deus que que eu fui arrumar esse homem aí eu falei que ela agora já era agora você tem que ficar para sempre que lá você prometeu até que a morte nos separa tomara que essa morte passa bem longe né então é isso aí brincadeira a parte mão na da massa vamos lá colocar aí a nossa cerâmica aqui na nossa parede simbora e é meus amigos antes de colocar essa cerâmica aí tá eu passei bastante pu e entre a parede e a a bancada para não dá infiltração de água né então aí eu estou é recortando aí que eu como se diz demarcando né todas as peças para depois eu levar lá fora e tá recortando elas e depois tá colocando elas aí no local é isso aí é meus amigos por isso que eu marquei todas as peças lá dentro né é galguei tudo direitinho para quando vem cá fora já recortar todas elas e depois só fixar no local porque aqui assim não dá para mim cortar lá dentro melhor de bom por causa da poeira né dá muita poeira então não tem como eu fazer esse recorte lá dentro então eu fiz essa bancada aqui por lá de fora então eu venho aqui corta peça volto lá eu dou uma conferida torno mexer de novo e minha esposa tá lá dentro me ajudando então tá todo mundo aqui trabalhando na prensão alta mesmo tá mas graças a Deus tá ficando show de dentro de bola aqui ó de pão é ó Amém. E aí pessoal, eu acabei de finalizar aqui a minha cerâmica, né? E depois de colocado pessoal, ficou bonito, tá? É, dá pra, dá pra deixar ela aí. É, assim, depois de colocado, né? Eu acho que ficou bacana, né? Eu achei ela uma peça sozinha. É igual eu falei pra vocês, lá no mostruário tava bonitinho, porque tava rejuntado e tal. Mas aqui também não ficou ruim não. Depois que eu coloquei ela aqui, ó. Ela deu uma diferencinha boa, ficou show de bola ali mesmo. Por exemplo, eu cortei de agronal ali, ó. Pra poder dar uma, né? Um chão ali, como se diz, naquela esquina. Que se eu passasse ela direta ali, ia ficar feio, né? Então eu preferi cortar ela ali. Então ficou show de bola. Já coloquei aqui, pessoal, ó, a fita. Coloquei aqui uma fita, tá vendo? É essa fita aqui. E depois que eu coloco ela aqui, que ela é larga, eu venho com o estilete, ó. E corto aqui e corto a parte de cima. Fica certinho aqui, ó. Beleza, com o estilete tem que tá com a lâmina novinha, porque senão não consegue cortar esse papel direito. Então aqui eu já até comecei a passar, ó. Eu passei um cinza aqui e vou aplicar tudo aqui o rejunte cinza. Quer dizer, é o PU cinza, né? Pessoal, finalizei aqui, ó, o revestimento aqui da parede, né? E eu trabalhei até tarde ontem aqui, né? Só que eu não ia mostrar pra vocês a finalização aí. Só que chegou um colega meu, eu acabei batendo papo, não deu. Mas eu vou mostrar hoje pra vocês aqui, que hoje é um novo dia, né? Mais uma luta aqui, mais uma jornada. Então, igual eu falei pra vocês, eu preguei aqui, ó. Passei aqui aquela fita, igual vocês viram. E recortei e rejuntei. Só que deu trabalho demais. Mas eu fiquei, ó, praticamente umas quatro horas pra fazer esse trabalho aqui. Não pra colocar cerâmica, o revestimento foi rápido. O difícil mesmo foi limpar aqui. Por quê? Por mais que eu passei a fita e eu retirei a fita depois, ainda ficou muito chuja em volta aqui, assim, ó. Ficou tudo breado mesmo ali, é como esse canto ali também, ó. Tá vendo, ó? Ficou bem, não ficou tão 100%. Mas, então, eu diria, a fita ficou chuja. Eu tive que vir limpando com estilete pra ficar essa qualidade aqui, ó. Pra ficar boa. Aí ficou bom demais. Ficou show de bola, tá vendo, ó? Bem rejuntadinho. Só que deu muito trabalho pra gente tá fazendo isso aí. Porque a fita, eu deixei muito excesso em cima da fita. Então, eu vou tentar arrumar outro jeito aí. Outra maneira, né? Que eu quero colocar um revestimento lá no meu banheiro. Então, eu vou fazer, tentar aí, fazer outros testes aí. Uma coisa mais fácil aí pra tá rejuntando, tá? Que eu quero rejuntar, continuar rejuntando com o PU por causa da infiltração. Rejuntei tudo os cantinhos, ó. Então, não vai dar problema não. Então, eu vou continuar aqui agora. Colocando aqui, essas portas dos armários aqui, ó. Tem que colocar essas portinhas. Que graças a Deus aí, a gente já tá chegando aí no final aqui. Dessas acabamentoszinhas dos armários. Então, eu vou colocar aqui todas as portinhas dos armários. E vocês acompanham aí. Depois, eu mostro pra vocês aí como que ficou aqui a cozinha. Beleza? É isso, meus amigos. Graças a Deus. E, finalmente, chegou a hora boa aí, né? De tá fixando aí as portinhas nos armários, né? Eita, portinha que deu trabalho demais. Pô, acabamento. Fita de borda. E eu trabalhei demais aí nessa cozinha, tá? Mas também fiz porta pra mais de quilômetro, tá? Muitos armários que eu fiz aí nessa cozinha. Então, é lugar pra guardar as coisas aí. Vai ter bastante aí, né? Então, tá ficando aí show de bola. Agora, eu tô colocando aí as portinhas aí dos armários de baixo. Os gaveteiros, né? E, como sempre, tem um ajudante aí me ajudando, né? E ela vai pra lá, vem pra cá e volta de novo. Ela tá fazendo aí a festa aí junto comigo aí, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vocês acompanham aí que vai ficar show de bola aqui. Motorhome, ó, de bom. É isso aí. É isso aí, meus amigos. Chegou a hora de tá mostrando pra vocês aqui como que ficou aqui os armários aqui no Motorhome, meu de bom. É isso aí. Acompanha a gente e vou tá mostrando pra vocês tudo que eu fiz aqui na minha cozinha. Então, pessoal, vamos começar aqui por esses armários aqui. Aqui é onde que vai ficar os controladores das placas. Olha lá, ó. Truth show de bola, tá? Filé, me ó de bom. Aqui tem outro armário embaixo aqui, ó. Onde que eu vou colocar aqui, com certeza, é todo o negócio da parte aqui, né? Onde que vai estar o disjuntor, essas coisas todas, o inversor, né? E aqui, ó, nessa parede aqui, olha pra vocês ver como ficou aqui o acabamento. Ficou show de bola, tá? É, coloquei essa fórmica aqui. É, eu consegui, é, tá colocando essa fórmica aqui. Deu só uma emendazinha ali, como vocês podem ver. E eu ainda vou fazer o acabamento com PU branco ali, pra vocês não vão ver depois dessa emenda ali, tá? Vai ficar perfeito, né? E o acabamento aqui, ó, entre aqui a gabine, né? É, ficou bacana, ficou show de bola. Como vocês viram aí no início aí, tava feio pra caramba. Então, agora ficou show de bola, ficou me ó de bom. E os armários aqui em cima aqui, ó, Ficou bacana os armários, tá? É, aqui ó, só puxar aqui. E tá aí, ó, os armários, os armários profundos, tem 30 centímetros aí de profundidade, né? E por 18, não, por 20 de altura. É 30 por 20. Então, ficou bacana, show de bola. Apertou, trancou, apertou, abriu, puxou, né? Esses aqui eu não coloquei amortecedor nessas tampinhas, porque elas são pequenas, né? Elas só dão uns 16 a tampinha. Então, não precisou de colocar aí os amortecedor. Então, ficou assim, ó, show de bola. Os recortes na parte de cima ali dos armários, eu não me preocupei muito em ficar tão certinho, porque eu vou colocar aqui um forro que vai vir dando acabamento aqui, ó, tá? Vai vir um forro dando acabamento aqui, então vai ficar perfeito. Algumas pessoas até colocam o forro primeiro pra depois colocar os armários, mas eu vi que vai dar mais trabalho. Então, eu pensei em fazer os armários, porque eu não me preocupo muito com o acabamento aqui em cima. O recorte pode ficar de qualquer jeito, porque a hora que eu for colocar aqui o forro, aí vai ficar show de bola. E desse outro lado aqui os armários, ó, também ficou bacana, ficou show de bola os armários, tá? Ó, show de bola os armários. Aqui são três portinhas e do outro lado era só duas. Aqui, ó, está aqui outro armário aqui em cima da dinete, que ficou bacana aqui a dinete, ó. Ficou bacana, show de bola, né? Coloquei essa decoração aqui pra dar um tchan aí na minha dinete, né? Que é como se fosse aqui uma, né? Como se fosse uma sala de estar nessa dinete aqui. Então, ficou show de bola. E aqui, pessoal, ó, aqui tá a cozinha. Aqui, ó, é onde vai ser aqui a geladeira. A parte de cima aqui vai ser o micro-ondas, né? E aqui tá os nossos armários aéreos aqui, ó. Que esses aqui, eu coloquei amortecedor neles. Então, esse ficou show de bola, esses aqui, tá? Todos eles têm um amortecedor. Eles não estão com tanta pressão, que eu coloquei um amortecedor mais fraco um pouquinho. Mas ficou aí, ó, bacana, show de bola. Alguns ficam meio preguiçosos, mas, né, tá pela ordem. O importante é que se você deixar ele, quando você deixar ele, fica. Então, ficou bacana. E a profundidade desse aqui é 35 de profundidade por 30 de altura, né? E o comprimento aqui, igual eu falei pra vocês, 2 metros e 26 de comprimento. Então, ficou um armário bem show de bola. Aqui está o fogão, o fogãozinho, é, 5 bocas, né? Então, ficou melhor de bom o fogãozinho aqui. E aqui as partilhas. É partilha não, cerâmica, né? Que esse revestimento aqui é uma cerâmica. Então, eu coloquei essa cerâmica aqui. Em princípio, na hora que a minha esposa escolheu, eu não gostei dessa cerâmica. E quando chegou aqui, nem ela também não gostou. Mas depois que eu instalei a cerâmica, aí sim ficou show de bola. Ela acompanhou aqui os nossos, né? Nossos acabamentos, como é madeirada. Isso aqui, então, acompanhou. Ficou bacana. É, eu achei que não ia gostar. Talvez eu tenha que colocar um adesivo por cima. Mas não precisou. Ficou show de bola, né? Aqui, eu coloquei aqui uma torneirazinha. Acompanhando aqui um pouquinho os armários, né? Com vermelho. Aqui é uma torneira para água mineral. Porque eu acabei decidindo colocar uma torneirazinha ali. Para a hora que você for pegar água mineral, é mais prático, mais rápido, né? Aí vai ficar show de bola. E aqui está os armários, na parte de baixo, né? Aqui é uma gaveta. Uma gaveta, né? Essa gaveta aqui é para colocar aqui tempero, óleo, essas coisas todas. Para ficar mais prático. Às vezes você está aqui querendo pôr um pouquinho de gordura aqui na panela. Você puxou aqui. Já pega aqui. Jogou. Fritar um peixinho aqui. Então, nossa senhora. Nem se fala, né? E aqui é outra portinha que eu deixei aqui também para guardar alguma coisa. Depois eu vou colocar uma divisória. Porque eu decidi fazer assim o seguinte. Aqui, talvez, como eu não coloquei aqui espaço para colocar um fogo, forno a gás, então talvez eu vou colocar um forno a gás aqui. Talvez, se eu decidir, eu vou cortar aqui e colocar um forno a gás aqui nessa parte de baixo, né? Talvez eu vou estar modificando aqui. Mas isso aí, quando eu puder, é comprar um forno. Que agora, não estou podendo comprar nada. Então, é isso aí, ó. Aqui é outro gavetão. E eu deixei esse gavetão bem grande, ó, tá? Não coloquei divisória nele ainda. Porque esse aqui é para colocar os talheres aqui. Então, eu vou trazer uma vasilha que a gente coloca lá. E talvez eu coloque assim de travessa ou de comprido. E ainda vai sobrar espaço para colocar a colher grande, alguma coisa assim. Então, ficou um gavetão, ó. Para vocês terem noção, o gavetão grande, ó. Mais de 20 centímetros de altura. Então, ficou show de bola aqui o gavetão. E demais aqui é outra portinha aqui na parte de baixo, né? Que ficou bom por demais. Aqui também é a mesma coisa, ó. Só destrancar aqui, né? E fica show de bola. Ali está o bojo. Deu para aproveitar bastante. Ah, inclusive, pessoal, eu tive que fazer aqui. Eu já tinha até esquecido, né? Fiz a gaveta. Na hora de eu colocar a gaveta aqui, eu lembrei do bojo ali, ó. Tá? O bojo. Aí eu tive que tirar aqui uns 4 centímetros aqui na lateral. Aí eu fiz esse corte aqui. Depois eu vou pôr um acabamento aqui por cima. Que não tem nesse pedaço aqui, ó. Porque eu cheguei a cortar para instalar ela aqui. Que eu não tinha lembrado ainda desse bojo ali da pia, né? E aqui os outros armarinhos aqui ficou bacana. Show de bola também. Deve ter muita bagunça aqui de baixo. Aqui dentro aqui. Aí, ó. Tá? Ficou bacana. Então, você abre aqui também. Fica um armário amplo, né? Show de bola. E aqui, pessoal. É onde que eu pretendo, talvez, colocar aqui, ó. Os... Ou como é que chama? O galão, né? Aquele galão de 20 litros de água mineral. Talvez eu vou colocar aqui. E tá acionando a bombinha. E enchendo e jogando a água lá. Então, talvez eu vou colocar aqui. Eu pensei de colocar lá embaixo no bagageiro. Mas eu não acho que eu não vou colocar. Porque se ficar muito longe, vai dar aquele gosto aí, né? Aquele gosto de mangueira na água. Então, talvez, eu vou colocar ele aqui. Pra evitar esse probleminha aí. De dar aquele gosto na água. Então, é isso aí. Como ficou a minha cozinha, tá? Ficou show de bola. E mostrar pra vocês aqui também, ó. Outra coisa importante que vocês não viram, né? Que ficou bonita a cozinha, tá? E eu gostei, pessoalmente. Aqui eu gostei muito, né? Aquela parede lá também ficou show de bola. Porque aquela fórmica branca lá, brilhosa. Ela ficou bacana. Ah, e aqui também, pessoal. Eu coloquei aqui já nessa parede aqui. Tá vendo? Aí eu já... Já tá com acabamento com fórmica, né? Aí, aqui, ó. Deu um probleminha. Nós acabamos quebrando. Porque é essa curva aqui, ó. Tem uma curva. Aí, minha esposa até me ajudou a colocar essa fórmica aqui. Porque é muito grande, né? Essa fórmica. Esse pedaço aqui é muito grande. Não sei se dá pra vocês verem. Mas é muito grande. E na hora que eu fui apertar a fórmica. Eu bati aqui. E acabou arrebentando a fórmica. Mas eu vou... Vou tá fazendo algum trabalho pra tá arrumando isso ali. Né? Porque até então, a primeira que eu coloquei aqui. A gente conseguiu quebrar ela aí. Que ela encostou meio torto. Não teve jeito. Ali tudo vai acabamento ainda com silicone. Tá? Com silicone não. Com PU, né? Vai acabamento em tudo. Pra depois eu vim com os forros aqui do teto, tá? Aí depois dos forros, eu vou fazer aqui o piso. Então ficou aí, ó. Pra vocês verem. Fazer uma tomada mais longe aqui. Pra vocês verem como que ficou aí a minha cozinha aqui do miode de pão. E outra coisa que eu falei pra vocês que foi pro spa pra fazer uma reforma. Foi aqui, ó. A minha secretária. Olha pra vocês verem como que ficou aqui a minha secretária. Ficou miode de bom, hein, pessoal? É, jamais visto aí o motorhome essa secretária, tá? É, eu mesmo visto aí essa secretária. E a colega minha que fez a pintura lá em cima. Eu peguei e falei com ela. Pô, eu tenho uma bonequinhazinha ali. Será que você não consegue dar uma pintada nela, fazer uma decoração? Ela falou, não, traz lá. Aí eu fui, levei lá. Levei pra ela. Ela fez essa decoração pra mim. Quer dizer, levei não. Ela fez aqui em casa. Só tirei daqui do motorhome e levei pra casa. Ela fez. Mas ó, pra vocês verem aí como que ficou aqui a minha secretária. Ficou show de bola, tá? Então aqui atrás aqui tem dobradiça. E ela também tá pintada pros dois lados, pessoal. A decoração aqui é completa, tá? Por dentro e por fora, toda com decoração. Aqui tem uma dobradiça. Que quando eu quiser fazer virar a cama, eu dobro ela pra lá e abaixo essa mesa. Que essa mesa abaixa, tá? Olha lá, vou mostrar pra vocês como que eu fixei aqui. Porque às vezes alguma pessoa quer fixar aí a sua mesa, né? Então eu tiro aqui esse parafuso ali e tiro a mesa. Só fica aquele suportezinho branco. Só que esse suportezinho aqui fica. Aí eu desparafuso aqui e sai a mesa. E desse jeito que eu fiz, só ficou bacana. Não mostra o parafuso por cima. Então ficou de bola, viu, pessoal? E é isso aí. Ficou bacana. Eu vou fazer uma tomada aqui também na parte daqui pra gabine. Pra vocês terem noção da parte aqui onde que é o banheiro. Então ficou isso aí que ficou a minha cozinha. Eu demorei postar vídeo pra vocês aí porque eu tava trabalhando muito aqui. Todos os dias fazendo um pedacinho. E não queria ficar mostrando pra vocês aí todo esse trabalho passo a passo aí demais. Não porque senão ia dar muitos vídeos. Ia dar uns 10 vídeos. Não, fazer um vídeo maior. Mas mostrando tudo aquilo que eu fiz aqui, tá? Então ficou aí, pessoal. Graças a Deus finalizei aqui os armários da cozinha. Agora a próxima etapa aí é mexer no banheiro e no meu quarto. E vocês não desligam ainda não, pessoal. Vou mandar um abraço agora pra vocês aí. Cara a cara, olho no olho, tá? Pra cada um que deixou aqui o seu comentário aqui no Wilson Motorhome. Meu ódio de bom. Fala aí, galerinha. Meu ódio de bom. É isso aí. Chegou a hora de tá mandando aquele abraço pra você que deixou o seu comentário aqui no Wilson Motorhome. Meu ódio de bom. Estou com o meu telefone aqui na mão pra não deixar ninguém de fora, tá? Então aí vai o meu primeiro abraço aí pra Jefferson Bus Game. Isso aí, Jefferson. Valeu, meu amigo aí, pelo seu comentário. É, e ele tá sempre aqui deixando uns 3, 4 comentários aí pra fortalecer aqui o nosso canal aqui. Então é umas mensagens muito boas que ele deixa aqui pra gente aqui. Então tá. E vai um abraço aí também para 2 viajantes na estrada. É isso aí, meus amigos. Também tá sempre curtindo nosso vídeo. E vai outro abração aqui também para Combi Dona Florinda. É isso aí que também tá sempre deixando o seu comentário aqui. Valeu. E vai outro abração aí também para Raio Branco Motorhome. É isso aí, gente boa. E vai outro abração aí também para Combi Dona Florinda. É isso aí que tá sempre deixando aqui o seu comentário aqui. Valeu, meus amigos. Um abraço. Fico com Deus. E outro abração aí também para João Paulo Santos. Valeu. Um abraço. Vai outro abração aí também para Ararazul Motorhome, que também tá acompanhando a gente aí, né? Curtindo aí os nossos vídeos aí e deixando o seu comentário. Valeu, amigão. É isso aí. E vai outro abração aí também para Lajeando pelo Brasil. É isso aí, meus amigos. Vai outro abraço aí também para Jumar Veloso. Valeu, Jumar. Muito obrigado aí, Jumar. Não perde nenhum vídeo nosso. Ele tá sempre acompanhando a gente. E vai outro abração aí também para João Roberto da Silva. É isso aí, João. Valeu. E vai um abraço aí também para Roberto Cristiano. É, Roberto Cristiano. E vai outro abraço aí também para Ropso Fiorino, que tá sempre ligado aqui com nós. É isso aí, Ropso. Deus abençoe você, meu amigo. E vai outro abração aí também para Baiacu Motorhome. É isso aí, Nil. Valeu pelo comentário. E vai outro abraço aí também para Valnizio Azevedo, que deixou o seu comentário aqui no Wilson Motorhome. Meu, ó, de bom. Vai um abraço aí então para Viagem do Rafa. É isso aí. E vai outro abraço aí também para Tio Caio Motorhome, que tá sempre deixando o seu comentário aqui no Wilson Motorhome. Ó, de bom. É isso aí, Tio Caio. Muito obrigado aí por você estar sempre deixando sua mensagem aí para nós, para fortalecer aqui o nosso canal, tá? E vai outro abraço aí também para Eloy Rezende. Valeu, meu amigo. E vai outro abraço também para Kelly Silva. Eita, gente boa, tá? Vai outro abração aí também para Adriel de Andrade Filho, lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Esse é parceirão mesmo, todos os vídeos aqui. Tá ligado aqui com a gente aqui, tá? No Ferro de Um. É isso aí. Um abraço. Fique com Deus, tá? E isso aí. Vai outro abraço aí também para Sérgio Caetano. Opa, esse cara aqui é especial também, tá, pessoal? É um amigão que eu tenho aqui. É, mora aí no outro bairro aí, mas é um amigão mesmo aí, tá? Que tá sempre deixando aí uma mensagem boa, né? E sempre mandando uma mensagem aqui no meu WhatsApp aqui. Aquela mensagem especial. Então, Sérgio, vai um abração aí do seu amigo aqui, o Wilson, tá? É isso aí, meus amigos. Vai outro abração aí também para Marilda Desprenda. É isso aí, pessoal simples. Gente boa aí, tá? Que tem aí o seu canal aí no YouTube também aí, tá? Que é Motorhome Rota Brasil. Dá uma conferidinha lá que esse pessoal aí é gente boa. E vai mais outro abraço aí também para Augusto Souza. É isso aí, Augusto. Valeu, meu amigo. E vai outro abraço aí também para Motorhome Pé Vermelho. É, que também tá certo. Deixa no seu comentário aqui. Valeu, pessoal. É isso aí. E vai mais outro abraço aí também para Aventuras com Dona Florinda. É isso aí. Tem muita Dona Florinda aqui, pessoal. É isso aí. Gostei de ver. Então, vai um abraço aí também para Xavier Augusto, né? Que tá deixando aqui a sua mensagem aqui. E falou que eles não perdem lá o vídeo do Mió de Pão. E ele vai comprar um busão aí também para montar aí um Mió de Pão. Então, é isso aí. Valeu, meu amigo. Mão na massa. E vai outra abração aí também para Refúgio dos Peixes. Que tá sempre ligado com nós aqui, tá? E eu, quando eu falo isso aqui, sempre eu falo. Vontade é de comer um peixe. Então, eu vejo que é Refúgio dos Peixes. Eita, que me lembro um peixinho frito. E vai outro abraço aí também para Carrango. É isso aí, meus amigos. E vai outro abraço aí também para Canal da Sandra. Minhas Viagens e Aventuras. Valeu, Sandra. E vai outro abraço aí também para Meu Rei no Destino. Valeu. Um abraço aí do Mió de Pão. É isso aí, pessoal. Eu quero mandar o último abraço aí para todos vocês. que é inscrito aí no nosso canal Meu de Pão, tá? E quero compartilhar com vocês a minha alegria, a minha felicidade por ter chegado aí os 500 inscritos aqui no nosso canal. Valeu aí por você dar aquela força para a gente aí, tá, pessoal? E às vezes a gente fica meio triste, como eu fiquei esses tempos atrás, umas duas semanas atrás, que algumas portas aí se fecharam. Aí eu já tinha feito outros planos aí, mas como a porta se fechou, fiquei um pouco triste. mas através de uma mensagem de um amigo meu aí, né, que é o Sérgio, que mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp aqui, e eu li ela de manhã às sete, já levantei com a cabeça erguida, porque às vezes a gente faz um plano e Deus faz outros, né? Mas você pode ter certeza que o Deus sempre é melhor que o seu. É isso aí. Que Deus abençoe você e sua família. Fica com Deus e tchau! Fica com Deus e tchau!